Essa alegria não faz com que eu possa comitir uma homenagem. Há exatamente um ano, no dia de hoje, dia 1º de janeiro de 2018, nos deixou o eminente presidente Humberto Coutinho, presidente dessa Assembleia Legislativa. Hoje faz um ano da sua morte. Que não fosse esse evento, que faz parte da existência humana, sabemos todos, e que evoca dores e saudades, que estaria ele a presidir esta solenidade. É claro, como disse, que me regozijo pelo fato de estar setado ao lado de V. Exª, presidente Humberto Coutinho. Mas peço a sua permissão para dizer que a minha memória sente aqui a saudade desse grande amigo, desse grande líder político do Maranhão, que sem o qual eu não estaria, exª em governo, o eminente presidente da Assembleia Legislativa, deputado V. Exª. Obrigada. Obrigada. Obrigada.